Calma, calma, já chegamos. Vamos caminhar pro médico responsável. Como é que tá a vantagem? 110 volts. Tá quase sumindo. O caso é graça de mim. Quieta de plantão hoje. O caso é delicado. Como é que ela tá? Eu vou examinar, sumi. Já tentei de tudo, palha de aço, antena, troquei de tomada e nada. O sinal analógico tá morrendo. Ele não vai mais funcionar. Você vai ter que comprar uma TV digital e plugar numa antena interna ou externa. Ou se quiser continuar com a TV analógica, você vai ter que conectar num conversor digital. Na verdade, é um aparelho como esse aqui. É só plugar aqui e pronto. Uma imagem bonita. Para mais informações, acesse vocenatvdigital.com.br Gente, a alta definição está aí. E no programa de hoje, eu vou ensinar você a configurar o seu conversor pra que você receba o sinal digital. Quer ver como é fácil? Olha, o conversor digital é igualzinho a esse aqui. Então você vai pegar o controle da sua televisão e vai clicar na função AV. No controle remoto do seu conversor, você vai clicar em menu. Depois de menu, configurações. Atualizar canais. Busca automática de canais. E aí, é só dar ok. E não se esqueça de ligar uma antena externa ao seu conversor. E olha, essa consulta, eu não vou te cobrar nada não, viu? Porque o sinal digital é de graça. Sintonize 8.1 e fique ligado. Não, estou aqui na sala de espera do médico. Ok, doutor. Pode deixar. Renata Alves. Doutor Rodrigo está guardando no consultório certo. Que bom, obrigada, hein? O que que eu posso te ajudar? É só uma marca aqui, ó. Na verdade, essa marca significa que você está assistindo a um sinal analógico. Em breve, esse sinal vai ser desligado. O sinal analógico vai ser desligado? Fica tranquila, porque essa mudança será feita gradativamente. E tem cura? Olha só. É só você conectar esse conversor digital a uma antena interna ou externa. E aí, o cabo, você conecta na TV. Assim. Pronto. Imagens sem ruídos. E até a minha voz melhorou, percebeu? Pois é. As TVs atuais já são fabricadas com esse conversor digital embutido. Já as mais antigas, né? Você está me chamando de velha? Você está linda ainda, só que você precisa de um conversor externo para ter o sinal digital. TV digital é qualidade na sua TV e de graça. Você já pode assistir a Record TV em alta definição. Para mais informações, acesse. A Record TV agora é digital. Os seus programas preferidos vão ter mais qualidade de som e imagem. Mas atenção, se este A aparecer no canto da sua tela, significa que você ainda está assistindo a Record TV litoral com o sinal analógico. O seu televisor precisa de um conversor e uma antena externa para receber o sinal digital. A garantia de acesso à TV digital é um direito seu. Para Santos, São Vicente, Cobatão e Praia Grande, sintonize o canal 8.1. Para as demais cidades, acesse o site www.recordtvlitoral.com.br barra canais. E o mais importante, ela continua livre, aberta e de graça. Oi, gente. Oi, Val. Por que você ainda está no analógico, mulher? Digitaliza. Mas o que eu tenho que fazer para digitalizar, Lê? É muito fácil. Se você ainda não tem uma TV HD, basta ter um conversor e uma antena UHF e pronto. Mas é simples assim? É muito simples, Valéria Chagas. Então, peraí. Ah, agora sim, você me convenceu. A Record TV Vale é o canal 51.1 em São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. Para saber o canal da sua cidade, acesse o nosso site. E atenção, o sinal analógico vai ser desligado no dia 29 de novembro. Só quem realmente gosta de você, luta para que todos tenham TV com mais qualidade de áudio e vídeo. E o melhor, de graça. Record TV Vale. Reinventar é a nossa marca. Para não ficar sem a programação da Record TV Vale, faça agora a ressintonia de canais. No controle da sua TV, clique no botão AV. No controle do seu conversor, clique no botão Menu, depois Configurações, Atualizar Canais, Busca de Canais e OK. Pronto. Sintonize 51.1 em São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. Para as demais cidades, acesse recordtvvale.com.br barra canais. O sinal digital da Record TV Litoral já está em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. Sintonize o canal 8.1 para assistir aos nossos programas em alta definição. O sinal digital da Record TV Litoral já está em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. O sinal digital da Record TV Litoral já está em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. O sinal digital da Record TV Litoral já está em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. O sinal digital da Record TV Litoral já está em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. O sinal digital da Record TV Litoral já está em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. O sinal digital da Record TV Litoral já está em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá.